Pessoal, eu acho que nem eles acreditam nisso, porque se eles acreditam nisso, gente, aí a gente tem que se preocupar, porque se eles acreditam que houve uma tentativa de golpe, falar igual o ex-gope, se eles acham que houve uma tentativa de golpe, gente, é sério o caso, esse pessoal vai precisar de algum tratamento mental, aí você imagina pessoas que precisam de tratamento mental no comando de um país, cara, é perigoso isso, muito perigoso, porque a tentativa, gente, tem que ter algo, tem que ter o exército do lado, tem que ter havido a tentativa, você está entendendo o que é tentativa? Eu já tentei fazer, já tentei mostrar isso aqui, uma coisa é eu falar para esse papel aqui, eu vou rasgar você, papel, olha papel, eu quero rasgar você, outra coisa é ir lá tentar rasgar ele, alguém fala, chegar, tomar ele da minha mão e não deixar, aí eu tentei, outra coisa é ele estar lá, lá longe, 5 metros de mim, eu falar, vou rasgar esse papel aí, isso não é tentativa, não dá para engolir isso aí, não dá para engolir, e essa senhora aí que falou essa tal de sem amnistia, é biruta, porque não houve, não houve gente, não houve pessoas lúcidas, vai entender que não houve tentativa de nada, houve pessoas que cometeram alguns crimes, vandalismo, depredações, que tem lá as leis brasileiras para punir essas pessoas, mas eu nunca vi gente, uma pessoa que fez algum ato de vandalismo ficar um ano preso, eu nunca vi vandalismo, ah, tacou pedra na casa, gente, isso nunca existiu no país, está existindo agora, falar que houve essa tentativa é chamar o brasileiro de burro, e tem muito burro que vai cair nessa narrativa aí, vai cair igual um patinho, vai cair não, caiu igual um patinho, né, e o meu medo, o meu medo mesmo é deles acreditar nisso, né, porque eu torço para que seja uma narrativa, porque se eles acreditar nisso daí, aí o buraco é mais embaixo, aí a situação é mais grave do que a gente imagina.